Fredi Monteiro surpreendeu com um hat-trick frente ao Aroca na primeira jornada. A Hora Record foi perceber se Monteiro já convenceu os adeptos do Sporting. Fredi Monteiro entrou com tudo no campeonato português e já conquistou o balneário leonino. Mas será que já encantou os adeptos? É isso que a Hora Record vai descobrir. Começou muito bem e é colombiano, os colombianos parecem que estão a adaptar muito bem aqui ao futebol português. Fred Monteiro para mim é um bom jogador, é um bom ponto de lance. Vi o último jogo, foi espetacular o que ele fez. Podemos tirar uma coisa positiva disso, só mesmo os três golos porque acho que também era uma equipa mais fragilizada porque era contra o Aroca, mas sim, podemos tirar um bom início da época do rapaz. Ainda estamos numa fase inicial da época, também é um jogador que não era conhecido no futebol português, mas as indicações que tem dado são boas. Agora só com mais jogos e com jogos contra equipas melhores, contra centrais melhores, poderá efetivamente ver o seu valor. É uma questão ainda de esperar um pouco por jogos mais competitivos, com equipas que tenham mais experiência para ver também qual é o seu desempenho, mas parece-me ser um bom jogador. Ainda há muito jogo para recorrer, portanto não há muito ainda para avaliar. O primeiro jogo ainda por cima foi por uma equipa que subiu da segunda divisão, uma equipa que ainda está a adaptar, portanto era fácil este resultado. Eu não sou esportinguista, não, mas eu vejo que o esporte este ano está melhor do ano passado que quantas vezes. Além do balneário, também conquista adeptos? Ai, os adeptos estão loucos. Hoje em dia damos um pontapé numa pedra e saem quatro esportinguistas lá de baixo. É espetacular. Obrigado. 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 Obrigado.